Fala pessoal, KF aqui mais uma vez com vocês pro 3DM e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o mestre e a arte de ser um bom mestre. Bom, de antemão vou dizer que não dá pra falar tudo sobre como mestrar um jogo, como organizar um jogo, só num vídeo, então provavelmente a gente vai elaborar mais alguns temas em outros vídeos, mas a gente vai dar uma pincelada aqui sobre mais ou menos o que é que a pessoa que tá pensando em mestrar ou que ficou incubida, às vezes sem nem mesmo querer, de mestrar, o que é que ela precisa trabalhar, o que é que ela precisa tentar desenvolver nela mesmo pra poder mestrar um jogo de uma forma mais divertida, mais, sei lá, mais alegre, sei lá, mais interativa, como for o caso. Bom, primeira coisa é que às vezes o pessoal gosta de atribuir muito valor à coisa que não tem ou, sei lá, talvez não deva ter. Então você tem que entender que isso é só um jogo, né? Você tá na função, como mestre, você tem a função de árbitro, de intermediar situações e, sei lá, interesses das pessoas, às vezes conflitantes, né? Então você tem que entender que isso é só um jogo e, assim, o objetivo fundamental do jogo é a diversão, não é alcançar um objetivo, não é completar uma missão, não é que os jogadores façam o que você quer ou que se faça só o que os jogadores querem, mas sim que todo mundo se divirta e se divirtam de formas, vamos dizer assim, equiparáveis, né? Não seja mais divertido só pra um e menos divertido pra outro. Você tem que entender que todo mundo tá ali querendo se divertir. Então, tem que tentar entender, né? Seja uma primeira coisa, você tem que tentar entender um pouquinho do seu público, entender quem é que tá com você, quem é que tá na mesa, pra poder fazer um jogo mais, vamos dizer assim, mais preparado pra aquele pessoal, mais voltado pra aquele pessoal, né? Outra coisa que eu gostaria de falar é que, assim, às vezes a gente vê alguns vídeos na internet, seja em português ou não, americanos, onde for, e o pessoal tem muito o hábito de dizer que o bom mestre tem que fazer aquilo outro ou que o mau mestre é aquele que faz, sei lá, qualquer coisa assim ou não gosta de fazer tal coisa. Eu acho isso muito complicado de se dizer, de se falar e de se colocar porque, como eu falei agora há pouco, a premissa do jogo é que todo mundo se divirta. Se a pessoa se diverte fazendo tal coisa e outro grupo considera essa coisa errada, mas tá todo mundo se divertindo na mesa A, a mesa B pode considerar isso errado e não querer utilizar no jogo deles. Mas, é o que eu digo, varia de grupo a grupo, então, eu vou estar falando vez ou outra aqui que a pessoa tem que, ou deve que, deve fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, mas nunca naquela coisa de que eu acho que tem que ser sempre daquela forma ou só daquela forma, né? Então, eu vou dizer assim, tem que, na minha opinião, eu acho que, como eu estou dizendo, eu acho que é a minha opinião. Então, fiquem bem à vontade para discordar e se vocês tiverem até opiniões diferentes, podem comentar aí e dar a sua sugestão porque isso serve até de inspiração para a gente também. O mestre, ele vai pegar, com o tempo ele vai entender isso aí, que a função dele é de intermediar, certo? A função dele é jogar o desafio, né? Então, ele tem que fazer um planejamento, ele tem que passar um tempinho antes pensando, tentando conhecer os jogadores, tentando conhecer os personagens desses jogadores para entender quais são os objetivos deles, quais são as intenções deles, quais são os históricos, as situações, as informações que eles estão lhe passando. Então, a primeira coisa que o mestre deve fazer é coletar informações, ele deve pesquisar, ele deve conversar, ele deve, de fato, perguntar aos personagens, ou personagens também, mas perguntar aos jogadores o que eles querem. Por exemplo, você chega para um grupo e você prepara um cenário todo bonito, cheio de magos e dragões e carro e tal e tal, e cheio de coisa, tipo o Senhor dos Anéis, com hobbits e elfos e orques, e você senta e depois de algumas sessões você vê que o grupo não está entrosado e descobre que, na verdade, eles querem jogar Star Wars, né? E aí, sei lá, melhor ter feito logo Star Wars, né? Ou ter arranjado outro pessoal para jogar. Então, a primeira coisa que eu digo para você é conheça a sua mesa, né? Conheça os seus jogadores, conheça o seu público, entenda quais são os anseios deles, quais são os desejos deles, inclusive entenda, é muito bom entender, o que é que eles não querem, né? E o que é que também não se adequa àquela mesa. Então, por exemplo, eu mestrar para um grupo de pessoas adultas, todas bem resolvidas na vida e tal, e a gente tocar em alguns temas um pouco mais violentos, talvez eles até se divirtam, tirem isso por nada e passam batido. Agora, se eu estou mestrando para um grupo de crianças, provavelmente, sei lá, com 8 anos, 10 anos, 12 anos, essas cenas, esses momentos mais violentos têm que ser um pouco mais ponderados, tanto para não estar estimulando demais a criança nesse aspecto, como para também não gerar nenhum, sei lá, nenhum medo, tem criança que se impressiona, pode ter pesadelo, sei lá o que mais. Isso aí também vale para questões envolvendo sexualidade, isso vale para questões envolvendo maus tratos, né? Porque a criança, às vezes, ela não tem esse filtro, por exemplo, que um adulto tem, e tem adulto que também não tem esse filtro, acaba levando coisas, sei lá, se empolgando demais e trazendo coisas da vida dele para a mesa, sem noção, né? Então, quando às vezes você tem casais que estão jogando, ou quando você tem pessoas que querem abusar dos outros, não estou falando sexualmente só, mas eu digo de querer impor a vontade deles e tal, então, você tem que entender qual é a dinâmica do seu grupo, entender quais são as limitações desse grupo, né? Então, se você sabe que um grupo não gosta de certo tema, vamos evitar tal tema, se você vê que o grupo se diverte mais com o tema, vamos abordar mais esse tema, mas de forma a nos tornar muito repetitivo, muito cansativo, então isso é interessante você fazer, você conhecer e entender o que é que o povo, com o que você está jogando, quer, e o que é que também não se adequa, o que não é viável, o que não é respeitoso de se colocar. Bom, pessoal, também outra coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o mestre funciona como um árbitro, e como um árbitro, ele tem que ser imparcial. Ele tanto é árbitro, que em alguns jogos, né, alguns sistemas desses aí, de Renascença, Old School, Renascença, eles até chamam o mestre de referee, que é o juiz, o árbitro de um jogo, né? Então, é interessante você ser imparcial, porque às vezes você tem mais afinidade com um colega, ou com um amigo, ou sei lá, vai com a sua namorada, seu namorado, ou sei lá, marido, ou o que for, está no jogo, e aí você dá vantagens para essa pessoa, ou você cobra demais essa pessoa também, pode ser o caso. Tem uma pessoa que você gosta mais ou menos, ou tem aquele jogador que interpreta mais, e que acaba tomando demais a frente. Então, você tem que, como árbitro, dar espaço igual para todo mundo, para que todos possam se divertir por igual. Você tem que ser justo, né? Então, a sua palavra é lei no jogo, a sua palavra é final. E o jogador, ele tem que entender isso e tem que respeitar isso. Mas, para que você adquira esse respeito, você tem que conquistar o jogador, ele tem que ter confiança em você, de que você está fazendo aquilo ali por uma razão, não só por capricho, ou só porque você está querendo prestigiar, privilegiar alguém, né? Então, você tem que ser muito sábio, ser muito ponderado nesses momentos. Então, nos meus jogos, nem sempre eu sigo ao pé da letra as regras, e nem sempre, isso vamos dizer para os personagens do México, os monstros, as coisas que eu estou interpretando, mas nem sempre eu também soco aos jogadores, dando chances de situações que a regra até diz que não deveria acontecer. Então, eu tento ser o mais imparcial possível, mas, se ainda assim, tem esse, pesando dois mundos entre os personagens dos jogadores e os personagens do Mestre, se você tiver que ter alguma preferência, que prefira os personagens dos jogadores, mas todos os personagens deles por igual, para que não tenha predileção por um ou outro jogador, para que um ou outro jogador também não se sinta desprestigiado, né? Em razão de outra pessoa estar se saindo sempre melhor. Se é por azar nos dados, se é por decisões mal tomadas, se é por uma estratégia mal pensada, aí é consequência dos atos deles, mas, tipo, às vezes não facilite para um e dificulte para os outros só por capricho pessoal. Outra coisa que o Mestre tem que entender, né? E é bom que ele entenda desde o começo, é que ele não está competindo com os jogadores. O Mestre está lá para prover desafios, ele está lá para, vamos dizer assim, entre aspas, atrapalhar a vida dos personagens, mas ele não está jogando contra os jogadores. Ele pode até jogar contra os personagens, mas ele não está contra os jogadores. Então, você não está lá para ganhar ou perder, assim como os jogadores também não estão para ganhar ou perder, estão para se divertir. Então, isso é muito interessante, porque alguns Mestres Iniciantes, provavelmente por questão de maturidade, aí conta a idade, o peso, o peso, assim, a bagagem da pessoa, ele acaba querendo que os jogadores, os personagens do Mestre dele, sejam, tem algumas vantagens, acaba dando algumas vantagens a eles, sem que os personagens saibam, porque eles querem que o personagem seja super poderoso e tal, e bata neles e faça eles sofrerem um pouco. Se você faz isso com o propósito de tornar, vamos dizer assim, dar uma temperada na aventura, num combate, deixar aquela coisa mais emocionante, mais divertida, ok. Agora, se você faz isso só porque você, sei lá, tem um, vamos dizer assim, um apreço para aquele personagem seu, tome cuidado, porque você pode tornar o jogo difícil demais ou desinteressante para os jogadores, e um Mestre sozinho também não joga muito não, ele precisa dos jogadores. Se os jogadores começam a perceber que o Mestre está roubando, entre aspas, está roubando para ele, e que os personagens estão, sei lá, se lascando nessa brincadeira, eles não vão voltar para jogar contigo, eles vão procurar outro canto, vão procurar outra pessoa, algum deles vai assumir um jogo, e aí acaba você sobrando. Então, o Mestre, ele não está jogando contra os jogadores, ele está jogando com os jogadores, colocando os desafios, colocando as dificuldades, interpretando essas situações e tal, mas sem querer, sei lá, sem colocar um desafio demasiadamente chato, sem acrescentar coisas desproporcionais, ou sem uma razão boa para o desenvolvimento da história. Bom, então, pessoal, o Mestre, ele está num jogo que tem no seu próprio nome, na sua, uma das suas premissas fundamentais, o roleplay, a interpretação. Então, um bom Mestre, né, não vou dizer que tem aqui, mas eu sugiro que um Mestre que queira ser melhor na sua arte, ele aprenda ou ele desenvolva mais habilidades relacionadas com a interpretação. Interpretação. Quando você vai interpretar um personagem do Mestre, você pode fazer voz, você pode fazer outro jeito, você não precisa ser o Matthew Mercer, que tem na internet aí, no Critical Role, mas você não precisa ser, sei lá, o Guilherme Briggs, que faz milhões de vozes e tudo mais. Mas só de você fazer um traquejo, só de você piscar um olho na hora que o cara está falando com a boca torta, ou você fazer uma pigarra na voz, vai contar imitando uma pessoa, sei lá, que tem uma pigarra na voz porque é velho, ou porque é rouco, ou porque, sei lá, qualquer coisa assim, só por você fazer isso, já dá uma imersão maior ao jogo. Você puxa mais esse jogador para dentro do jogo, ele passa, vamos dizer assim, a crer um pouco mais nesse seu mundo que você está criando. Então, como mestre, quando você for planejar uma sessão, você for planejar uma aventura, você tem que se colocar naquele local. Você criou uma vila, se imagine naquela vila, como é que são os sons, como é que são os odores, como é que é o chão, é lama, é seco, tem bicho, tem cocô de bicho, tem mosca, tem galinha, sei lá, é um chão pavimentado, é uma cidade, é mais urbanizado, tem esgoto, tem poça d'água, tem cheiro de esgoto, tem pessoas passando, as pessoas esbarram em você ou não, ou são poucas pessoas, as pessoas vão achar aqueles personagens estranhos, vão achar aqueles personagens com uma situação mais corriqueira, não sei. Vão ver aqueles personagens como heróis, vão querer abordar eles para pedir ajuda, para apertar na mão deles, como se eles fossem sumidades, ou alguma coisa assim. Então, tente você fazer essa imersão pessoal no cenário, para que você consiga, então, dar detalhes aos personagens, às vezes sem eles pedirem, que é o que o americano chama de flavor text, que são aqueles textos descritivos que às vezes você vê em essas aventuras, nesses cenários prontos, que você, quando você começa a descrever, você dá situações, dá características, dá elementos que puxam o jogador mais para dentro do jogo, fazem com que o, vamos dizer assim, o jogador entre mais na cabeça do personagem dele. Então, isso aí é interpretação, as ações dos personagens ou tudo mais. E para que você consiga fazer isso, você precisa ter vivência, você precisa ter bagagem intelectual. E a melhor forma de você fazer isso é aprender, a melhor forma de você fazer isso é estudar. Então, você pode estudar, você pode buscar inspiração dessas coisas, em coisas bem óbvias, como outros jogos, que você tem vários canais de YouTube, podcasts, como os podcasts do Jovem Nerd, ou alguns podcasts que tem de Taraski na Bota, alguns podcasts brasileiros, que mostram como é que o mestre descreve situações, apresenta situações, como os personagens reagem nessas situações e tudo mais, e como o mestre lida com essas reações. Você pode buscar inspiração em imagens, então você tem, procura imagens no Google, no Pinterest ou qualquer coisa que seja. Eu, quando eu vou montar aventuras, muitas vezes, eu crio pastas no meu perfil, é tipo assim, aventura tarará, e mostro várias imagens, seja de uma carroça quebrada, porque eu quero mostrar uma carroça quebrada, seja de uma estrada no meio da floresta, porque é mais fechado, é mais densa a floresta, ou porque o chão é irregular, ou porque tem uma árvore caída. Eu mostro, às vezes, eu pego uma imagem de um monstro que eu quero usar, ou o monstro é assim, assado, ele é desse jeito, mas aí eu dou aquela descrição a mais, olha, é desse jeito, mas ele tem a pele de um concinho, ele tem uma mancha, ele tem um sinal, papapá, ou simplesmente porque tem uma foto de um cara que eu vou dizer, essa aqui é a personagem Maria, que é a dona da taverna. Pronto. E aí tem uma imagem. E eu guardo aquela imagem meu aqui para sempre, porque caso os personagens voltem àquela taverna, eles já vão procurar a Maria, que é aquela personagem, que ele já tenha uma imagem do rosto dela. Isso aí ajuda. Então, você pode ver também outras coisas que você pode procurar. Filmes, que é uma coisa bem óbvia, filmes, até músicas, revistas em quadrinhos, livros, sei lá, infinidade de coisas. Então, a melhor coisa que você pode fazer para ser um bom mestre, todas as coisas que a gente falou aqui, talvez seja estudar, aprender. porque conforme você vai estudando e conforme você vai aprendendo, todas as outras coisas relacionadas vão vir naturalmente. Então, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai se sentir mais confiante, você se sentindo mais confiante, você vai ficar mais à vontade e se divertir, e a coisa flui mais naturalmente. Você acaba sendo um pouco mais justo, você acaba sendo um pouco mais... tendo um pouco mais de embasamento para tomar as suas decisões. E outra fonte de inspiração muito grande também que você tem que sempre buscar são os seus personagens. São os seus não, os personagens dos jogadores. Porque eles vão lhe dizer ah, eu sou fulano e tal assim assado e eu estou em busca de um artefato da família que foi perdido e tal, e tal, e tal, e tal. Isso já te ajuda. Ah, eu sou fulano e tal assim assim assado e meu pai foi assassinado... Aquela coisa, foi assassinado por orques e eu quero me vingar dos orques. Isso aí já te dá inspiração. Então isso já te ajuda na imersão e na interpretação. E de o que você vai usar para interpretar, né? Porque aquela coisa, se o cara tem uma busca que ele está jogando para você, eu quero matar orques porque eu quero vingar a minha família. Você não vai ficar procurando inspiração em coisa de gigante, a menos que tenha alguma relação. Mas você vai procurar orque, né? Você vai procurar, vai direcionar a coisa, né? Entende que o seu jogador está lhe dizendo eu me divirto com isso e eu quero me divertir com isso. Então você vai atrás daquilo ali e tenta encaixar para o grupo todo também, obviamente. Para a interpretação também, é tanto pessoal, você tem que interpretar e tal e tal. Você tem que aprender a como exigir e como colocar essa interpretação para os jogadores. E como essa interpretação vai gerar consequências. porque se um jogador chega na cidade lá achando que é o cara esbofeteando todo mundo, destratando todo mundo, você tem que aprender como as pessoas reagiriam a essa presença. Se ele é mega poderoso, pode ser que alguém fique com medo ou não. Ou se ele não é tão, vocês não consideram ele tão poderoso assim, uma ameaça tão grande, as pessoas podem reagir e acossar essa pessoa, correr atrás dela, querer bater, querer expulsar, querer fazer alguma coisa. desafiar essa pessoa para um duelo por conta que se sentiu ofendido, dar a honra dele, blá, blá, blá. N situações. Então, na interpretação, nesse quesito interpretação, tanto tem o lado do mestre como o lado dos jogadores, dos personagens. E você com o mestre tem que saber como dosar isso aí, como moderar isso aí, para que, aquela coisa de novo, para que alguém não se sobressai em relação aos outros, para puxar aquela pessoa que às vezes não está participando tanto, não precisa a pessoa fazer, como eu disse, ficar fazendo vozes, ficar fazendo poses e tal e tal, mas que o que ela falar, que o que ela disser na mesa, que seja o personagem falando, por exemplo. Então, isso é muito interessante porque você acaba dessa forma também puxando o jogador para o mundo, aumentando a imersão. Porque senão o personagem diz, eu vou fazer tal coisa, tipo assim, eu vou dizer para o taverneiro que eu quero isso, aí você puxa para eles assim, pois diga para o taverneiro que você quer tal coisa. Então, ele faz na voz deles, ó, eu quero uma cerveja. Enquanto ele está pegando a cerveja, você pode ser, você como taverneiro, você pode simplesmente fazer o gesto que o taverneiro está limpando uma caneca, ó, assim, assim, está aqui a cerveja, e puxa e conversa com ele, você é de onde? Tarará, tarará, tarará. Faça com a sua voz, se você não se sente a vontade de fazer, imitações, ou qualquer coisa assim, faça com a sua voz, vê o que você está falando. Eu tenho certeza que na cabeça do personagem, ele vai estar imaginando uma coisa diferente, entendeu? Você descreve o cara, você descreve um cheiro, descreve um trejeto que ele tem, só de você fazer isso aí, ele está imaginando aquilo ali. Então, a interpretação, ela vem com o passar do tempo, a interpretação vem com o estudo, com o aprendizado. Então, talvez a coisa mais importante, como eu já falei, repetindo, é aprenda, estude. E isso é, para mim, eu gosto de colocar aqui, para finalizar, para esse vídeo também não ficar muito longo, a coisa que talvez mais me agrada do RPG. Várias atividades intelectuais que você faça, vão lhe proporcionar aprender muitas coisas, buscar mais informações sobre os temas mais variados. Mas o RPG, ele funciona para mim, principalmente, ele funciona como um estímulo a aprender coisas novas. Então, quando eu era moleque, que eu estava jogando RPG, eu fui me interar de qual era o peso de uma espada, por que que uma espada tinha o peso mais assim, mais assada, a distribuição do peso na lâmina, por que que uma tinha dois gumes, a outra só tinha um gume, por que que o nome de um era essa, o nome era outro, e pá, 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 pá. Depois eu fui pesquisar sobre, ah, o cara usa a espada para defender, não usa a espada para defender, aquela velha questão de, ah, eu só consigo usar defesa se tiver o escudo, se a espada não tem. Aí eu fui estudar geografia, aí fui estudar um pouco sobre a história da Europa, aí fui, Europa medieval no caso, né? mas depois você acaba puxando as outras coisas, quando você menos espera, você está na segunda guerra. Eu fui estudar sobre táticas de batalha, batalha campal, como é que era a infantaria, como é que eram os exércitos montados por camponeses, por artesãos, por, sei lá, a galera que não era militar, contra os cavaleiros, que eram a galera militar, nobre, cheia de armadura e arma, e cavalo, e blá, 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 blá. Como é que se davam esses embates? Aí a gente viu um filme na minha época, pô, eu assisti Coração Valente, aquela loucura, aquela porrada para todo canto, e corta o braço de gente, mata a gente, aquela coisa toda. E aí também tem umas cenas de batalha e tal, e você começa a pesquisar no YouTube sobre armaduras, sobre espadas, sobre armas e tal, e tal. Daqui a pouco você começa a estudar sobre como é que era o estilo de vida na época medieval, como era a construção das casas, dos castelos, que materiais eles usavam, como é que era uma latrina, como era um banheiro naquela época, como é que eles tomavam banho, como é que eles se tratavam depois de um combate, entendeu? Como é que eles criavam os bichos, os bichos eram dentro do castelo, eram fora do castelo, eram no estábulo, não eram no estábulo, como é que era no inverno, como é que era no verão, como é que era a colheita, como é que era o plantio. E uma coisa vai puxando outra, uma coisa vai puxando outra. E hoje eu estou estudando placa tectônica, hoje eu estou estudando geografia mundial do planeta, formação da terra, eu estou estudando sobre economia, entendendo o princípio filosófico do dinheiro, essas coisas que a gente, quando começa a criar os nossos mundos, a gente começa a incorporar. Então, devaneios à parte, o que eu acho mais interessante do RPG, e o Mestre faz muito isso, porque ele cria esses mundos, e para tentar buscar embasamento, e tornar a coisa, vamos dizer assim, um pouco mais verossímil, ele acaba buscando informações, obviamente que pode fazer a coisa fantasiosa da cabeça dele, que não tem nada a ver com nada, e isso é massa. mas eu gosto de buscar muita coisa, um pouco mais entre asas, pé no chão, um pouco mais verossímil, e eu começo a estudar história, e filosofia, e geografia, e química, e tudo mais, e pela epidemiologia, e saúde, saúde coletiva, e isso é uma das coisas que mais me atraem no RPG, porque por causa dele, eu aprendi um bocado de coisa, um bocado de coisa que eu acho que eu nunca aprenderia, se eu simplesmente gostasse de jogar videogame, e fazer qualquer outra coisa assim. E é isso aí, mais ou menos, eu sei que já foi muita coisa, da outra vez a gente vai falar mais um pouquinho, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês não tiverem gostado, podem meter o pau aí, ninguém tem orgulho besta aqui, se tiverem alguma sugestão, também podem fazer, se tiver algum pedido, também podem fazer, e fiquem bem à vontade, foi um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez, e até a próxima.